Do Paranaense de Uraman, o meu companheiro de Nova Londrina Vela cidade, vê lindas paisagens, cabeças imenso e lindas meninas Paraná amado, terra espitalera, de pessoas simples ou rios de boa Todas as pessoas são trabalhadoras, acolhem a todos da melhor maneira Tenho grande orgulho de ser nessa terra e nessa canção quero estressar Ao povo querido de todo o estado, eu amo demais o meu Paraná Ao povo querido de todo o estado, eu amo demais o meu Paraná